A Vigilância Sanitária de Três Lagoas está reforçando a fiscalização de alimentos vendidos em eventos, principalmente neste período de festas juninas. Confira a reportagem. Junho é um mês de muitas comemorações, datas temáticas e a chegada das festas juninas, que ocorrem em vários pontos da cidade, com comidas típicas. Pensando na qualidade dos alimentos servidos, a Vigilância Sanitária de Três Lagoas intensificou a fiscalização dos principais eventos nesse período e em estabelecimentos que vendem alimentos e bebidas durante os festejos. A fiscalização realizada pela Vigilância Sanitária é para garantir que os estabelecimentos que irão vender alimentos ao público nesse período de festas estejam devidamente regularizados e organizados. Além dos alimentos, serão verificados também bebidas, gelo e o lixo. A validade dos produtos também será observada. Os proprietários ou organizadores dos eventos que vendem alimentos para o público precisam procurar antecipadamente a Vigilância Sanitária do município para receberem uma autorização e, assim, realizar as atividades. A instituição realiza uma palestra sobre manipulação de alimentos para todos aqueles que irão trabalhar diretamente com o manuseio. O coordenador da Vigilância Sanitária de Três Lagoas, Cristóvão Bazan, explica como a fiscalização é feita. Então, antes do evento, ocorre essa palestra para que no dia do evento a fiscalização chegue e para ver se está tudo de acordo, se estão seguindo todas as normas. Até agora, nós tivemos aproximadamente umas 30 festas entre igrejas e escolas e estava tudo correto, não tivemos problema por enquanto. Eles estão cumprindo todas as normas higiênico-sanitárias. Apesar da fiscalização ser reforçada no período de festas, esse é um trabalho feito continuamente pela Vigilância Sanitária. Todo evento que é realizado fora de um local que já tem um alvará sanitário precisa obter a autorização fornecida pela Vigilância. Todo evento que vai ter que é fora de um local que tem um alvará sanitário, eles precisam vir pegar a nossa autorização para que ocorra esse evento. Eles pegando a nossa autorização, eles passam por essa palestra de manipulação e aí o evento ocorre. Além de permissão de alvará para eventos, de 1º de janeiro a 14 de maio desse ano, a Vigilância Sanitária realizou 428 inspeções sanitárias em serviços de alimentos e forneceu 56 licenciamentos sanitários de alimentos em estabelecimentos da cidade. Entre eles estão os supermercados. Desde o início do ano, a Vigilância fez fiscalizações em todos os supermercados da cidade. Segundo o Bazan, alguns apresentaram irregularidades referentes à estrutura e receberam prazo para que elas sejam resolvidas. Alguns supermercados, dependendo da irregularidade de estrutura, têm um prazo maior ou menor. Normalmente é em um mês, mas dependendo da estrutura do que ele tem que regularizar, a gente dá dois até três meses. Então a maioria já foi revista e já está tudo ok.